Vou guardar a minha roupa, não vem me zoar, me poupa Tamos desclassificados, porque até sendo pisado Neymar resolveu jogar, ou maldição das brabas No primeiro tempo a gente não jogou mal, mas é de tremer as pazes Ver que nunca fomos a uma semifinal, só a maldição explica A entrada matadora do Firmino, Neymar desencantado Mesmo nós mirando a perna do menino Vou guardar a minha roupa, não vem me zoar, me poupa Vou deixar ela guardada, vai que a praga é anulada Quando formos pro Catar Você tá aí ainda? Vai embora mãe! Mas antes, escuta, inscreva-se e compartilhe Beep, 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 beep